Divino amor de Jesus, como é bom confiar no Senhor, mesmo quando você é grande diante dos outros, mas este só, mas está só para a batalha e por isso ganha de Deus. Um escudo protetor mostrando aos inimigos que quem confia no Senhor, seja qual for a sua condição, sempre vence suas batalhas. Um escudo protetor mostrando aos inimigos que quem confia no Senhor,